São um esporte, assim, e apesar de ter a luta, de ter no ringue a violência, não representa a violência, porque esses atletas são bem treinados e eles são do bem, são da paz, a gente vê isso. Então, influencia a juventude do ponto de vista positivo. Então, é importante a arte marcial, é importante o MMA, que se caracteriza hoje como um grande esporte, pelo que movimenta e pelo Brasil ser um dos países de ponta do MMA no mundo. Nós temos diversos campeões mundiais e é muito importante para a nossa juventude esse aspecto de trazer saúde, esporte, disciplina, cidadania, a nossa juventude, que é muito carente disso. Você, um desses números que vão pintar por aqui, você aposta de algum? Conhece algum? Eu conheço o Sábio Montenegro, que trabalhou comigo, é um cara que eu acompanhei bem, a trajetória dele. É um grande atleta, um atleta excepcional que o Vazer Mortem, e que eu vou torcer muito para que Sábio Montenegro finalize, logo no começo da luta, para que ele avance aí na sua carreira do MMA. Bom, conversamos...